Fala galera, beleza? Aqui é o Vim aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje pessoal eu vou girar mais de 100 frutas aqui no Blackfruits. Só que dessa vez eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Teus e vai funcionar da seguinte forma. Eu vou tá girando aí em torno de umas 50 frutas e ele também vai tá girando em torno de umas 50 frutas. E o nosso objetivo no vídeo de hoje dessa aí 100 frutas é pelo menos conseguir uma fruta que te une. Porém, as chances disso acontecer é bem baixa, digamos que talvez a gente tenha aí uns 2%. O que que você acha, Teus? Quantos porcentos de chance a gente tem de girar uma kitsune de 100 frutas que a gente vai roletar? Cara, pra uma kitsune 100 frutas eu acho que tem 1%. 1%? Eu chuto 2, então eu já vou começar aqui roletando a primeira fruta pra ver se eu vou começar aqui com muita sorte. E mano, já comecei muito bem, Teus, muito bem mesmo. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, o que que tu pegou aí? Não, não, pode girar, pode girar. No 3 a gente mostra, beleza? A minha foi melhor, eu não tenho nem dúvida. Ó, calma aí, ó, fica preparado, ó. 1, 2, 3. Nossa, a tua foi melhor mesmo. E aí eu tô pedindo só pra ver qual é a pior, véi. Ó, bora fazer o seguinte, então. Como cada um vai girar em torno de umas 50 frutas, vamos separar as nossas frutas. No caso eu vou deixar aqui na direita as minhas e as que você roletar você deixa aqui na esquerda. E depois a gente vê quem que roletou as melhores frutas, pode ser? Fechou, fechou. Tá, vambora então, agora a gente vai tá entrando aqui em outra conta pra tá girando fruta. Ah, e uma coisa que eu quero pedir pra vocês é que vocês não reparem nas skins, beleza, galera? Bom, gente, bora lá então pra gente tá girando aqui a nossa segunda fruta. E se liga aqui, ó, chega aí, teus. Nós é da mesma raça, tem a mesma skin, se liga. E você tem a Rengoku aí, ó? Tenho não, irmões gêmeos. Isso, vamos lá então, ó. Vou começar aqui roletando uma fruta. Pera aí, pera aí, vou testar um código aqui, ó. Kelvin, lindão, vamos ver. Ih, escrevi tudo errado. Nossa, mano, ó. Se liga no que eu peguei aqui, ó. Ó, eu já vou começar te dizendo assim. Tu já perdeu, tu já perdeu. Tu girou aí uma quake, mostra aí. Não, solta no chão. Ah, não é possível, cara. Tá, olha só, eu tenho mais uma tentativa, porque eu vou tá girando aqui com a minha conta do mobile. Vamos ver se eu vou ter sorte aqui, beleza? Vamos tá girando. Vou até te dar uma boa sorte, porque tu tá precisando, então. Boa sorte aí. Ah, não, mano, já deu ruim já. Peguei uma flame, velho. Tá, deixa eu soltar aqui pra essa conta. Tá, mas tá bom, tá bom, tá bom. O jogo depois pode virar. Deixa eu dropar aqui minhas frutinhas. Até agora eu peguei uma rocket flame. Deixa eu pegar uma da mesa aqui, ó. Pra ficar em destaque. E uma spin. Agora eu vou tá entrando aqui em outra conta. Seguinte, teus. Eu começando girando fruta, não tá dando certo. Então agora eu vou deixar você tá roletando aí primeiro. Pra ver se o meu azar vai pra você. Pra você roletar aí uma fruta muito ruim. Beleza, vamos lá. É, eu achei que veio. O que? Você pegou uma fruta boa? Uma ruim. Tá ruim, vamos ver, vamos ver. O azar passou pra mim, né? Vamos ver. Cara, começou a melhorar, beleza? Peguei uma love aqui, ó. Nossa, já tá boa. A love é lendária? É, se não me engano é lendária. Beleza. É perto da Rumble, sabe, aqui não? É, é pouca coisa abaixo da Rumble. É, então isso aqui deu boa. Tá, vamos lá, galera. Vamos tá girando aqui mais uma fruta agora. Pra ver se a gente vai pegar alguma coisa. Beleza, peguei uma magma aqui, cara. Uma fruta até que boa também. E você... Beleza, beleza. Por enquanto tá... Por enquanto tá tranquilo, velho. Tá, vamos lá, teus. Começa girando aí. Aí depois que você girar eu vou... Vou tá girando. Beleza, já posso começar aqui. Pegou mais? Sim, sim. Beleza. Calma aí que eu vou testar agora... Outro código aqui. Pra ver se vai dar certo. Nossa, deu certo demais. Se liga, meu parceiro, ó. Tá até bugado. É uma Buda. Roubei. Peguei uma Buda. Tá, mas olha só. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó. Olha só as frutas. Ah, ladrão. Eu pensava que eu tava no lucro roubando tua Buda. É, então. Não, não, vai... Não, não, vai... Não, não, vai... Senão depois vai confundir, mano. Deixa eu até ver quantos frutos já rolei. Tô aí, ó. Duas, três, cinco, né? E deixa eu ver eu. Uma, duas, três, quatro... Eu rodei seis porque eu rodei com a conta no mobile. Então tá de boa, tá cinco versus cinco. Olha só. Eu não sei se tu percebeu ou é só comigo. Mas esse negócio de você colocar um código, querendo ou não, lhe faz uma diferença. Ou tu acha que não? Cara, assim... A realidade... É que eu sou a lenda. Só te digo isso. Calma aí, calma aí. Ó, vou usar um código e vou retar. Nossa, achei que era spirit, mano. Peguei uma mola, cara. E você? Peguei. Ah, para, mano. Para, para, cara. Solta aí, quero ver. Eu usei o código. Solta aí. Eu sou a lenda. Ah, não é possível, mano. Que isso, cara? Mano, isso é bizarro, cara. Bizarro, bizarro. Vamos lá, então. Vou testar agora outro código aqui pra ver se... Pra ver se vai dar certo. Vamos ver, mano. Tem que dar certo. Essa vez não foi muito boa, não. Pera aí, vou testar um código aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, cara. Que isso? Olha aqui. A Rocket. Pegou a Falco. Deixa eu deixar aqui do ladinho isso aqui. Tá, bora lá, gente. A gente está roletrando aqui mais uma frutinha. A melhor fruta que eu peguei até agora foi uma Buda. E a melhor fruta que todos pegam foi uma Venom, né? Então, pra me ganhar de você, eu teria que pegar uma acima da Venom. E uma acima da Venom seria... Ó, se eu pegar uma Control, eu já estou na frente, mano. Aqui eu peguei uma Quake, ó. Uma frutinha boa, até. Já é melhor do que a Bome. É, então. Uma frutinha boa, até. Se liga no Drip Dome aqui, então. Capa do Barba Branca, né? Aprendiz do Barba Branca. Vamos ver, então, se eu vou ter sorte aqui, ó. Ah, não foi tão ruim, não, mano. Peguei uma Icezinha. Você vai pegar mais Smoke, velho. Tá bom, tá bom. Humilde, humilde. Humilde demais. Vamos lá, então, pessoal. Girar aqui mais uma fruta. Pera aí. Eu tenho que usar um código aqui. Não é possível, mano. Porque agora esse código aqui não vai funcionar, velho. Beleza? Usei o código. Ah, mano. De novo. Peguei uma Ice, mano. E você? Igual, quando eu te digo que eu sou a lenda, é porque eu sou a lenda. Nah, normal, normal. Lovezinha de boa, de boa, de boa. Achei que tinha pegado outra mítica. Não, não. Nossa, eu botei a love em cima do negócio, derrubou a minha Venom. Chega aí, chega aí, chega aí. Vou te ensinar a pegar fruta boa. Primeiro, você dá uns cliques aqui. Dá outro clique aqui. Aí chega aqui. Mas antes de você comprar, você cancela. Dá mais dois cliques. Aí agora sim. Aí agora a gente chega aqui e compra. E vem logo uma Spin. Boa. É assim que se faz, ó. Falta equipar o estilo de luta que tu tá usando na mão. Dá ali um tapão nos ioles e gira a fruta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa. Método 100%. Como pegar fruta boa no giro. Ó, vamos lá então. Dessa vez eu não vou usar nada. Eu só vou girar aqui no seco pra ver se... Se vem uma fruta. Pô, vem uma fruta legalzinha até, mano. Legalzinha. Não muito, mas vem uma fruta legal. Se liga. Só legal? Sim. Só legal? Ah, solta aí. Quero ver. Nossa, meu jogo gravou bonito aqui. Ah, que isso, cara. Não é possível, mano. Você tá usando alguma coisa aí, pô. Nada. Segunda fruta mística já, cara. Não é possível, mano. Agora eu tô com outro drip. Se liga aqui, ó. Essa capa aqui, sabe onde que pega? Lá na pedra. Como assim? Lá na pedra? Ali, ó. Será que é lá? Certeza absoluta. Tá, vamos lá. Vamos roletar aqui, então. Essa aí é a capa do irmão do Flamingo. Aí, ó. Novamente, mano. Peguei uma... Peguei uma borracha de novo, velho. Em seguida da outra. Adivinha, 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 adivinha. Toma ali. A barreira. Se o Bloxfruits vai atualizar esse ano, ele vai me dar uma fruta boa. Se ele me dá uma fruta muito ruim, é porque não vai atualizar esse ano. Beleza, pode girar, pode girar. Girei, girei, girei também. É, é uma básica. Ó, eu falei, né? Se ele me dá uma fruta muito boa, eu atualizar esse ano, né? A primeira fruta ainda não é nem... É a primeira fruta ainda. Bloxfruits não vai atualizar nunca mais na vida, então. Vamos lá, então, galera. Porque eu não vou desistir de pegar uma fruta muito boa no giro. E vai ser agora que eu vou conseguir. Beleza, peguei uma fruta que é até que boa. Girei pra nós ver, Teus. Girou, 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 girou. Ó, se liga só, se liga só. Eu sou a lenda. Uma love. Se liga nisso aqui, então. Ah, Falcon. Toma. Fruta boa. Vamos lá, então. Girar aqui mais uma fruta. Ok. Nossa, mano. Essa fruta aqui, ela tá me perseguindo, mano. Se liga só. O que eu peguei aqui, ó. É bem borracha quando vê isso. É, exatamente isso, mano. Ai, tá me perseguindo, velho. Eu sou a lenda. Deixa eu ver. Quando eu digo que eu sou a lenda, vocês não acreditam. Mas eu sou a lenda. Ah, para. Solta aí, mano. Ah, cara. Para, viado. Você tá usando algum hack aí, mano. Eu usei outro código. Mano, você tá usando hack. Olha isso, cara. Não, sério. Isso aí não é possível não, velho. Tá, vamos lá, vamos lá. Vou usar o código que você tava utilizando. Aí eu sou a lenda para ver se funciona aqui mesmo. Vai, usa aí. Usa aí. Calma aí, que bugo aqui. Deixa eu voltar aqui. Andou o fruta. Vamos ver. Eu sou a lenda. Reden. Mano, não é possível, viado. Olha isso aqui. De novo, cara. De novo, de novo, de novo. É um sinal. É um sinal. É um sinal, será? E eu comentei com você que talvez vai jogar de borracha. Nossa, corte, velho. Caraca, tu só tá pegando borracha. Já peguei quatro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Roletar aqui mais uma vez para ver. Agora eu não vou utilizar nenhum código, não. Pegar uma fruta muito ruim. Pegar uma spike, mano. Nossa, uma rocket. Beleza. Deixar aqui do lado. Ah, meu jogo já tá travando. Vai pedir boa. Pode começar roletando aí. Aí depois que você roletar eu vou girar. Ó, uma dark. Pegou uma dark. Beleza, beleza, beleza. Nenhum de nós tinha pegado dark ainda. Vamos ver. Nossa, finalmente, mano. Finalmente. Pegar uma buda aqui, mano. Nossa, buda de novo. Boa, GG. Eu peguei duas love e tu duas buda. Verdade, verdade. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Tá melhorando. Porém, eu ainda não peguei nenhuma fruta mítica, né? Real. Tá faltando a frutinha mítica ainda. Tá, vamos lá. Vamos roletar aqui mais uma vez. Ó, agora com o gráfico com o Vest Mode ativado. Vai que dá sorte. É, não deu sorte não. Pegar uma foca, pegar uma foca. Não deu sorte não esse gráfico aqui. Ó, uma light, uma light. Primeira light do dia também. Tu não tinha pegado nenhuma ainda e nem eu. Humilde, humilde, humilde. Tá, pode começar girando agora dessa vez aí. Se o meu jogo tá diferentão, velho. Vamos ver, vamos ver. Ó, outra light. Fez outra light? Beleza, eu vou testar aqui. Vou testar um codiguinho aqui. Vamos ver se vai funcionar. Nossa senhora. Peguei uma... A chope, mano. Ué, corte, velho. Sabe o que eu acho? Por que que tá dando ruim aqui a nossa gelada de fruta? Hã? Eu acho que é skin, mano. Porque toda hora que a gente vê o letal da fruta, a gente tá com a mesma skin, mano. Eu acho que é isso, hein. Agora eu não vou utilizar nenhum código, não. Peguei uma... Peguei uma dark, vai. Minha primeira dark, peguei. Você pegou o que aí? Eu peguei... Exatamente... Nossa, uma spring, velho. Uma mola. Não gostei. Vamos lá então, mais uma fruta pra ver. Girei. Nossa, peguei que é uma fruta legal, mano. Que tipo assim, nenhum de nós dois pegou até agora. É uma fruta até aqui muito boa, se liga. Uma spider. Uma song. Nossa, quase igual a zeteiro. Uma song. Pegou o que aí? Uma dark. Ah... É, não falou nada, pegou a fruta ruim, né? Vou deixar aqui. A song é legal. Ó, chega aí, chega aí. Olha aqui. Ó, light. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Conhece essa fruta? É a fixa. Ó, girei uma... Girei uma fruta da areia. E eu, uma diamante. Boa, boa. Tá, seguinte, pessoal. Contando com a nossa conta principal. A gente já roletou aí em torno de mais 50 frutas. Então, vamos agora roletar aqui mais uma pra ver o que a gente vai ganhar. Beleza. Nossa senhora, pegamos a chope. Vê o que você vai pegar aí. Eu peguei... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não mostra não, não mostra não. Pera aí, deixa eu botar aqui. Cara, eu acho que você pegou uma... Uma spider, você tinha comentado sobre a spider? Nossa, mas eu vi. Mas eu vi também. Tá, vamos lá então. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Chega aí. Ó, sem utilizar nenhum código. Ahn... Calma aí, não mostra ainda não. Não mostra ainda não. Não vai mostrar junto. Chega aí. Chega aí do meu lado. Aí, ó. No três. Um, dois, três. Beleza, beleza. Seguinte, galera. Depois de duas horas esperando, finalmente a gente vai estar roletando aqui frutas novamente. Cara, eu acho que deu mais de 50 frutas, hein, ô Teus. Porque só aqui, mano... Rapaz, dá pra ter umas 54, 55 mais ou menos. É, então. Por aí. Então vamos lá. Começar agora tudo de novo pra gente conseguir estar roletando aí essas 100 frutas. Então eu vou estar começando aqui. E, mano, já comecei muito mal já, cara. Já comecei mal demais, velho. Peguei uma diamante. Mal demais. Você pegou o que aí? Nossa, tu nem acredita. Não, pegou ruim, pegou ruim. Solta, solta. Quero ver. Pegou uma diamante também. Beleza, GG, então, mano. Bora lá, então. Deixa eu girar aqui. Opa. Tá, peguei uma fruta aqui. Aí, agora, eu vou girar também no mobile, mano. Porque ali a fruta não foi muito boa, não, mano. Nossa, não é possível. Se liga nisso aqui, ó. Vou até tentar te mostrar junto as frutas que eu peguei. Ó, da conta mobile e a conta do PC, ó. Um, dois, três e... Foi. Nossa, dois falcons. Caraca. GG, pô. Ó, bora fazer o seguinte agora. Fala um código pra mim tá utilizando aqui. Menos eu sou a lenda. Menos eu sou a lenda, vai. Então, coloca assim. A lenda viva. Meu Deus do céu, vai. Vou colocar isso aqui. A lenda... Não, calma aí. A lenda viva. Ok. Ah, foi legalzinho até, mano. Peguei uma light. E eu peguei... Uma flame. Boa. GG. Ó, vamos lá. Agora eu vou escolher um código pra você girar, vai lá. Vai, conte-me aí. Como vai ser? Coloca aí. Sorry mobile. Sorry mobile é foda. É, pode colocar aí. Sorry mobile pra ver se vai dar sorte. Vamos ver. Vamos ver. Uma bomba. Peguei uma love. Nós, sim. Código bomba esse, literalmente. Segunda love que eu peguei já. Agora, fala um código pra mim que tá utilizando aí. Um código bom. Coloca aí. Deixa eu pensar. Ixi, pensou demais. Pensou demais. Coloca aí pizza, pizza. Pizza, beleza. Vamos lá. Deu boa. Deu boa. Gira aí, primeiro aí. Daí no 3 a gente mostra. Agora me pergunta de onde eu tirei esse código. Pizza? Sim. Você tá comendo pizza? Não. Ah. Daí de nós. Ah, tá, entendi. Se liga então do que eu peguei com esse código. Ó, ó, spider que eu tinha falado mais cedo. É, primeiro spider. Primeiríssima. Ó, agora vamos usar. Chega aí, chega aí. Deixa aonde compra e nós vamos utilizar o mesmo código junto. Beleza. Ué, pode botar aí. É please. Please. Fruit. Fruit. Mythical. Mythical. Pronto. Aperta Reden e no 3 a gente compra. 3, 2, 1, compra. Beleza, beleza, beleza. Vai. Ó, veio mais ou menos, veio mais ou menos. 3, 2, 1. Toma. A Smoke. Nossa, foi a minha primeira Quake. Chega aí. Fala agora um outro código aí pra gente tá usando. Hum, coloca aí... Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Beleza, vamos lá. Baby Shark. Hum. Peguei uma... Peguei uma Falcon. E eu mais. Mais, beleza. Ó, agora eu vou falar um código pra você usar aí. Código legal. Usop, pode botar aí. Usop. É, Usop. 2S, só 1S no caso. Ó, aqui. 1S, 1S. No meu aqui deu certo, mano. Consegui pegar uma Spike. Nossa, GG. A Spider, mano. Caraca. Spider. Ó, agora... A gente vai tá usando código diferente, ó. Pode botar aí, ó. Da minha capa. Barba Branca. Vamos ver se vai dar certo. Hum, peguei uma diamante, mano. Vê se não tem, vai dar certo. Pegou o quê? Eu peguei... Outra barreira. Meu Deus, esses códigos, acho que eu vou parar de usar código. Na próxima eu não vou utilizar, não. Ó, agora é a última vez que eu vou tá utilizando código. Se não der certo dessa vez... Eu vou parar. Vou usar aqui, ó. Soul Guitar. Aleatório, pra ver se funciona. Soul Guitar. Nossa, eu nem posso girar ainda. Deixa eu ver. Mas tá... Mas foi muito rápido. Tá 0, 0, 0 aqui. É, faltou um minuto. Deixa eu ver aqui, tentar de novo. Nossa, girei, mano. Esqueci de botar o código. Peguei uma... Peguei uma Ghost. Nossa, essa é muito boa. Essa é muito boa. Deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui. Ah, solta no chão, querendo ver. Ô, louco, mano. O cara já pegou várias míticas aí, velho. Cara, eu nem sabia... Nem eu sabia que eu tinha tanta sorte assim. Que isso, mano. Deixa eu soltar minha Ghost aqui. Ó, agora é sem código nenhum. Quer ver que eu vou pegar a melhor fruta que eu consegui até agora? Nossa, tá 0, 0 aqui. Nossa, aqui também. Deixa eu ver. 0, 0. Eu vou ficar spamando o clique aqui pra ver se... Vai dar certo. Não, 0, 0 ainda. Esse aí é meio que um bug sábio, né? Porque tá 0, 0 e não tem... Nossa Senhora! Calma aí, deixa eu até ver aqui. Porque talvez... Quase, mano. Uma embaixo da sua. Mostra o que você pegou aí. Se liga. Uma abaixo da Spirit. Caraca, eu vi. Não, não. Devolvei, devolvei. Cara, uma abaixo... Olha a loja. É uma abaixo da Spirit, a Control, velho. Uma. Literalmente uma. Caraca, velho. Não, a Control é top demais. Aí, vamos lá. Mano, agora eu até fiquei feliz, tá ligado? Que eu já consegui pegar uma fruta Control. Ah, tá 0, 0, cara. Aqui também. Mas dá... Nossa, achei que era uma Spirit, mano. Pegar uma mola. Agora você consegue roletar, vê o que tu vai pegar. Ai, sim. Boa, boa, boa. Deixa eu deixar aqui do ladinho já. Parece que eu tô com pouca fruta, mas é porque elas tão tudo junto. E tem bastante fruta ali. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Se não der 0, 0, eu vou pegar uma fruta muito boa aqui, ó. 3, 2, 1. Não, mano. Veio mais Mook, velho. Veio o que veio pra você. Spike, velho. Spike também. Tá, vamos lá. Agora eu tô confiante. Eu falei que eu não ia usar mais código, mano. Mas, sei lá. Eu acho estranho esse negócio de usar código, porque parece que vai vir fruta boa, mano. Deixa eu usar um código aqui. Nossa, usou um código muito aleatório. Ih, não deu certo. Peguei uma... Uma spin, mano. Peguei uma... Ai, sim. Pode... Bora. Pode roletar primeiro aí. Assim que você roletar, eu giro uma. E eu peguei... O Smoke. Smoke, beleza. Deixa eu ver aqui agora sem utilizar nenhum tipo de código. Ó, se liga. Nossa. Smoke também. Mas, Smoke, cara. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem muita risadinha. Ah, 0, 0. Nossa, eu não boto ainda. 0, 0 também, cara. Deixa eu ver se eu consigo roletar agora. Calma aí. Deixa eu dar uns pulinhos aqui. Dois pulos. Tá, agora vai. Vamos ver. 3, 2, 1. Hum. Peguei uma... Peguei uma chopp. Que se eu consigo ir. Ainda nem irei. Vai, pode chegar. 0, 0. Dá uns pulinhos aí. Aí, agora foi. Outra Ice. Outra Ice, caraca. Ah, pelo menos não é smoke. Eu peguei acho que umas 3 Ice só. Tá, vamos lá, de novo. Consigo gerar? Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, achei que era uma fruta boa, mano. Peguei uma Flame, cara. Pegou o quê? Eu vou pegar exatamente... 0, 0 ainda. Ok, espera aí. Então deixa eu... Deixa eu guardar minha Flame aqui. Nó, GG. Finalmente, finalmente, GG. Não é... Tá preparado? Tá preparado? Não é boa, mostra aí. Ah, solta aí, quero ver. Que isso, mano. Vamos lá, então. Ó, agora se não der 0, 0 vai dar boa. Não... Mano, nunca dá, cara. Olha isso aqui. Spike, velho. Eu peguei uma Flame. Ó, fala um código pra mim que tá utilizando aí. Um código bem aleatório. O que você pensar? God Lenda. Meu Deus do céu, tudo tem que ver com Lenda. God Lenda, beleza. Mas esse aqui é diferente. Esse aqui é só Lenda. Normalmente é a Lenda. Ó, ó o que eu consegui. Um Ice. Um Ice de novo. Ó, chega aqui, chega aqui. Deixa preparado pra... Deixa preparado pra comprar. Lá no Bui. Tá certinho? Aham. Vai. 3, 2, 1. Nossa, meu jogo travou. Meu jogo travou, velho. Peguei uma Spin. Nossa, ninguém pegou fruta boa. Nossa, meu jogo deu uma travadona linda. Vamos lá pra mais um giro. Agora eu vou me dar bem. Nossa. Vamos ver, então. Nossa, olha aqui, então. Diamante. Caraca, aí tá difícil. Vamos lá, então. Vou girar rapidão nessa aqui pra ver se vem alguma coisa. Pô, veio uma legal, legal, legal. Peguei uma Quake. Não sei. É uma bola. Cara, eu acho que agora você não vai pegar mais nenhuma fruta boa, eu acho, mano. Calma, Quê. Talvez eu... 6 chances. É, então. Talvez eu pegue uma muito boa aqui, senão também eu vou continuar na mesma. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Vamos girar aqui mais uma fruta pra ver. Agora eu vou usar, ó. Falta 4 contas, eu vou usar 4 códigos. Vou pegar 4 fruta boa. Pô, Zé, eu não vou usar nada. Ih, peguei uma Bayer. O que que você vai... Ih, demorou demais, você ganhou fruta ruim. Que estrangedo. Já sabia. Ó, agora a gente só tem mais 2 chances aqui de conseguir uma fruta muito boa. E tipo assim, você tá ganhando porque você tirou uma Spirit e eu tirei uma Contra, entendeu? Então, pra mim ganhar, eu teria que tirar uma... Nossa, uma Leopard e uma Kitsune ou uma Dragon. Que não tem como, então. Aqui já era, aqui foi F. Você tirou uma Spike. E eu tirei de novo, mano, ó. Nossa, a borracha. A borracha, cara. Na última chance agora, ó. Vamos ver. Essa aqui eu vou até utilizar um código aqui, ó. Eu também usei. E agora eu vou pegar a melhor fruta do jogo, quer ver? Por favor, fruta boa. Nossa, Fidi, por favor. Nossa, pegou borracha também. Foi. Agora nós só temos uma chance. É, agora é a última chance. Deixa eu dropar aqui. Galera, seguinte, mano. Finalmente a gente chegou aqui agora na última conta, cara. Tá, pode gerar primeiro aí, Deus. Pode gerar primeiro porque... Eu só... Na... Nossa, velho. Cara, olha só. Eu tenho que tirar aqui uma Leopard de uma Kitsune, velho. É quase impossível isso aqui. Ou eu tenho que tirar uma Spirit, velho. Nossa Senhora! Vou te mostrar só uma vez. Ah! Caraca, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Então nós... Qual a chance? Então nós... Então nós empatou. Caraca, velho. Porque a melhor fruta que você tirou foi uma Spirit, né? Foi. E a tua também foi uma Spirit. Mano, e pior que antes de girar eu falei. Mano, capaz... Capaz eu consegui ainda. Capaz de vir aqui na última roletada. Caraca, velho. Sacanagem. Deixa eu deixar aqui do ladinho, velho. Cara, agora foi histórico. Você sabe, né? Foi. E aí, Deus. O que você achou, mano, dessa jornada aí girando mais de 100 frutas? Cara, foi muito da hora, velho. Porque, tipo... Principalmente esse final. Eu nunca pensei que tu fosse pegar um Spirit no último giro de todos, velho. É, então. Qual que é a chance? Mano, eu tinha uma pequena fele de 1%, eu acho. Eu não tinha nenhum porcento. Agora, mano, deixa eu ver o que eu vou fazer. Se bem que eu só girei duas... Duas míticas, eu acho. Pega lá as frutas míticas que você girou. Deixa eu ver aqui, ó. A contra e a Spirit. É, eu só girei duas míticas. Você girou quantas míticas aí? Ah, uma Spirit, uma T-Rex, uma Venom e uma Gravity. Caraca, e mesmo assim, fatou. Duas Love também, uma Buda. Mas bom, Deus. Queria te agradecer por você ter participado aqui desse vídeo insano. Você quer falar alguma coisa pra galera aí? Quero dizer que eu vou dar essas frutas aqui que eu peguei agora tudinho pra quem deixar o like. Eita. Mas bom, galera. Essa foi a nossa jornada girando mais de 100 frutas aqui no Bloxfruits. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho